Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tenho uma missão, jogar um balão de água na Natália Só que ela não pode ver que eu tô preparando pra isso, tá ligado? Olha lá, ela tá bem ali, mexendo no celular dela E mano, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar tirar ela de casa, tá ligado? Porque se eu jogar um balão de água dentro de casa, vai molhar a casa inteira e eu vou ter que limpar tudo depois Tá, mas antes de tirar ela de casa, eu preciso encher esse balão de água Vamos encher o balão de água aqui, ó Eu tô enchendo no banheiro mesmo, porque senão ela vai descobrir, né? Vamos encher aqui Caramba Tá, beleza Mano, não pode ficar muito grande, tá bom, tá bom, tá bom, chega, chega, chega Boa, isso Agora eu vou amarrar E agora eu já tenho meu balão de água Eu vou tentar passar lá pra fora agora, sem ela perceber que eu tô com esse balão de água Meu bem, calor hoje, né? Você tá achando? Tô achando bem quente Eu tô achando bem quente? Não, tô achando quente Acho que eu vou até ali pra fora um pouquinho Pra ver se eu faço alguma coisa Inclusive, meu bem É... Eu acho que eu vou ali no supermercado rapidinho, tá? E aí depois eu volto Não, só pra comprar umas coisinhas que eu acho que ficaram faltando Rapidinho, tá? Então tá bom, tchau Beleza, rapaziada Agora eu já tô aqui fora E a Natália pensa que eu estou saindo de casa Mas não Eu vou me esconder aqui E vou tentar atrair ela aqui pra fora agora Eu tenho que tomar cuidado Porque dentro desse mato, mano, pode muito bem Tem uma aranha e tem Mano, olha essa aranha Foi só falar Não sei se vocês estão conseguindo ver Vocês estão conseguindo ver essa aranha, mano Olha isso aqui Olha, olha, andando Vocês viram? Vou tentar chegar mais perto, ó Olha o tamanho dessa aranha, mano Olha isso Sério, foi só falar, mano Que eu tava vindo pro mato E que eu ia ter que tomar cuidado com a aranha E que eu vi uma aranha no chão Tá, não importa Vamos lá Agora, o que eu tenho que fazer É achar um lugar pra eu me esconder Tentar atrair a Natália aqui pra fora E jogar esse balão de água nela Filhos, não entreguem o papai, tá? É, deixa eu ver Como é que eu vou fazer ela sair dali agora, mano? Tá vendo que ela tá sentada ali? Deixa eu ver Eu preciso pensar em alguma coisa Já sei Eu vou imitar um cachorro Eu vou imitar o cachorro Porque ela vai pensar que os cachorros Estão precisando de ajuda E vai vir correndo ajudar Eu acho que pode ser uma boa ideia Tomara que eu faça uma boa imitação Tá, vamos lá Eu não sei latir Deixa eu tentar Latir Eu latir Será que ela achou que era o... Alá, alá, deu certo, deu certo Ela tá, ela tá vindo, ela tá vindo Os cachorros já foram na direção dela Tá Ai, ai Ela não pode me ver Eu vou ficar aqui no cantinho Alá, alá, alá É agora, mano Vou jogar balão de água nela Oi, meu amor Tudo bem? Eu via, mas eu não vou mais Ah, mano Você conseguiu correr do balão de água Meu bem, por que você fez isso? Ah, velho, era pra te trollar Porque você fica me trollando toda hora Mas, alá O balão estourou logo no muro Não estourou em você Eu não tô acreditando Foi eu que latir Você achou que os cachorros iam latir Grosso desse jeito? Ué, eu nem pensei Eu só vi um latir Estou prestando atenção no meu vídeo aqui Pois é Não foi eu Inclusive, tá escurecendo Ainda bem que não acertou Porque senão você ia ter que tomar um banho agora Porque senão você ia ficar conf... O quê? O que é isso? Na piscina Como assim? Como assim? Olha Você ia me jogar na piscina Foi quase É, foi quase Ah, você acha que eu não vou ficar esperto? Pode ficar, meu bem Deixa eu te falar uma coisa Você não falou que a gente ia pra lagoa hoje? Caramba, é verdade Era pra gente ir pra lagoa Mas deixa eu te falar Tá ficando de noite, né? Você vê que o sol já tá se pondo Agora, inclusive, já são seis horas da noite Ou seja, daqui a pouco vai começar a escurecer Ah, meu bem Mas não tem problema A gente vai lá Vai lá Você não sabe como que é uma lagoa à noite, filho À noite tem um monte de animal Se ali eu acabei de achar uma aranha quase subindo no meu pé Imagina de noite, perto de uma lagoa Ah, meu bem Eu tô sentindo que você tá com medinho, viu? Ah, medinho Não é medinho, não Mas eu não acho que seja interessante ir pra lagoa do meio da noite Então eu vou te propor um desafio Ah, não Não vem com esses desafios, não Sempre acontece uma coisa bizarra quando você vem com esses desafiozinhos aí Meu bem, relaxa Eu vou cumprir esse desafio junto com você Ah, é? E qual que é esse desafio? O que que você acha da gente ir na lagoa às três horas da manhã? Meu bem, por que que a gente faria isso? Sério, por que que a gente três horas da manhã ia acordar, ia pegar as coisas e ir pra uma lagoa? É, porque é um desafio? Ah, justo Tá bom, eu topo Combina Apaziada, é o seguinte Já está de madrugada aqui na manção da lagoa E já tá na hora, meu bem, da gente ir na lagoa de madrugada Meu bem, eu não tô querendo, eu tô com sono Eu até tomei um banho agora pra ver se eu dou uma acordada, mas eu tô com muito sono Meu bem, eu também tô com sono, mas você sabe que foi o desafio que você me deu Ou seja, você vai ter que ir lá cumprir comigo agora Ou você vai dar pra trás de um desafio? Tá, eu vou só porque é um desafio É, e um desafio que você deu É pior ainda dar pra trás de um desafio que foi você mesma que deu É Então bora pra lagoa agora Beleza, rapaziada Chegamos aqui agora na lagoa, tá ligado? E aí, amor, o que que você tá achando daqui? Ah, normal, né? Não tá dando pra ver nada da lagoa, né? É, não dá pra ver nada direito Vamos chegar lá mais perto pra tentar mostrar? Tá, sabe o problema? Tá fazendo um barulho tipo de sapo, entendeu? Eu tenho medo de sapo E aqui a gente tá na grama, né? E aí, em qualquer momento, pode ter um sapo Ah, bom, o sapo, pra eu falar a verdade, eu até gosto de sapo O sapo, inclusive, ele faz um bom controle, tá ligado? Na natureza e tudo mais Eu gostaria até de ter um sapinho de estimação Mas enfim Tem alguma coisa aqui no chão, amor O que que é isso? É sapo É um sapo? Meu bem Não, não sapo não, meu bem É uma pedra Ah, é só uma pedra, olha só E o outro? Tá vendo? O outro é uma pedra também É tudo pedra, tá vendo? Mas é igual o sapo Relaxa Como assim? É igual o sapo? É igual o sapo Essas vezes de noite você tá correndo É, né? É, mano, a Natália não gosta de sapo, definitivamente Mas, mano, olha essa lagoa Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar uma foto aqui agora Porque por foto vai dar pra ver melhor Vocês vão entender o que que tá aqui na nossa frente agora Vocês viram a foto aí, né? Pra vocês entenderem a diferença, mano Aqui não tá dando pra ver nada Mas na foto fica bom Ainda bem que o celular tira essas fotos boas no escuro, né? Mas, mano, sério Olha isso aqui Ah, não O que aconteceu aí, amor? Ah, eu pisei em uma Mano, olha isso aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá tudo encharcado de água Ó, vou tentar pisar só pra vocês terem uma ideia Olha o tanto de água que tá Se eu enfiar meu pé aqui Eu vou ficar todo molhado com o pé E a Natália, pelo visto, ficou Eu quero ir embora Você quer o que, amor? Eu quero ir embora Por que você quer ir embora? Ah, tá fazendo barulho de bicho A grama tá gelada E tá frio E eu pisei naquela poça Que eu nem sei de que que é É água, meu amor É porque tava chovendo Tá, mas deve ser água suja Não é suja, entendeu? O que que foi isso? Ai, meu bem Deixa eu ver esse barulho É melhor a gente ir embora Eu acho que tá vindo dali Não, mas se for um animal Se for um animal A gente tem que ir embora Não, calma Deixa eu chegar um pouco mais perto Tem alguém aí? Algum bicho? Amor, eu não tô ouvindo bicho nenhum não Eu tô achando que isso aí Você ouviu de novo? Ai, meu bem Eu ouvi Você ouviu ali? Ouvi É melhor a gente ir embora Não, meu bem Pra que ir embora? Calma aí E se for um animal bonitinho? Meu bem E se não for? Pode ser um jacaré Uma capivara Pode ser muito bicho Jacaré? Tem jacaré aqui? É, pois é Vambora É melhor a gente ir embora Vambora Tá nem dando pra enxergar aqui de noite Ela tem razão Vambora daqui logo Porque nunca se sabe O que pode ter dentro dessa lagoa Não, 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 não